Calibra! Calibra isso aí, pô! Calibra é o Smart! Revolta! Tá sabendo tudo, hein? Bato palma pra vocês. Professor, eu vou te ensinar uma coisa, eu vou te ensinar uma coisa. Eu sou o Macaco velho! Eu sou o Macaco velho, professor! Essa aqui é pra você que achou que eu tava me sabendo. Uh! Vai vendo! Uh! O que é que canta nos Pixie Buns? E aí seus bronzedes, nesse fim de semana, tivemos mais uma rodada de CD LoL, e dessa vez sem Wylon, que foi flagrado com seu dedo do meio excitado após chegar muito perto do Kami. Como consequência, ficou impedido de jogar duas rodadas, além de ter que pagar dois mil reais, para que a Riot devolvesse seu dedo. Inclusive, entrando para o ranking de dedo mais caro do competitivo mundial. Com isso, BRTT, teve que ir para o TOC, e o reserva de Fox, ir para a ADC. Devido a essas mudanças, o time que não é modinha, é punição, acabou fazendo dois jogos, mais feios que bater na mãe, e não deram muito trabalho, para a Operação Caldo Knorr, vencer por 2 a 0, e assumir a liderança. Como se já não bastasse tanta merda, o nosso amigo das mulheres ainda mandou essa. Deixa eu resumir a resposta. Na verdade, uma pomba cagou ali, e é difícil de limpar. No primeiro jogo, da segunda série do dia entre INTZ e G3X, o time de Alokis até começou bem, mas deixaram Trash aberto nos dois jogos, e nosso amigo, Jocão, Mono Trash não perdoou, e mostrou, que consegue acertar mais sentença, do que o Revolta Erra de Smite. E com isso, no segundo jogo, eu fui bater uma bochecha, e a INTZ já tinha derrubado o Nexus. No segundo dia, a CMB finalmente ganhou. Mais experiência pros próximos jogos. Em a sessão de yoga, antes do jogo adiantou. Música Dentro de jogo, a CMB teve chance nos dois jogos. Porém, a vontade de perder, falou mais alto, e a Red Cannabis não perdoou, e garantiu mais 3 pontos. Música Já no jogo entre Kabu e Kade, o time da chave estrelas, saiu na frente, graças ao Rodô, que conseguiu bater a cabeça no teclado, com precisão, conseguindo um bom split punch, com seu raiz, juntamente com o Zegão do Takeshi, fundamentais para a vitória. Música No segundo jogo, nosso menino Lep, movido por sua ousadia e alegria, falou que se deixassem ele picar Jacks, ia ser easy. Mano, se vocês botarem fé, eu gosto de jogar muito de Jacks contra a Fiora, só que aí eu vou precisar muito de core, porque o cara fica parado lá. Mas se eu pego uma vantagem, eu só dou o pace, né? E dentro do jogo, ele mostrou muito bem isso. O Lep pediu a toca, já passou o flash e a eliminação! Vai pra cima dele, utilizou o teammate, mas a vida do robô é mínima. Uma habilidade, ele pode morrer. Usa um report sensacional, mitológico, o robô! Mas como o Deus do teleport, ele sempre tem razão, e conseguiu reverter a situação. Utilizou o teammate, vai no um contra um, vai tentar sair aos poucos, vai rolar a eliminação pra quem fica! Fica com o Lep, é neutralizado o robô! Olha só, ele parecia aqui! No fim do jogo, a loja da informática, conseguiu uma boa luta, graças ao Lep 1 dos teleport, e do God Sukazi, que receberam o 2x4, mais foda que o final de Breaking Bad. A cada lado, caiu também a pop do Zirigidu, perseguição do app, neutralização que acontece com o Senhor Dutinous, e a luta continua, e vai se dar melhor! Lep 1 pra cima, vai ser eliminado! Leira vivo, consegue! Ele vai segurando o máximo possível, sobrou Matsukazi, ele quer acabar com o jogo! O Bayern na perseguição, mas consegue sair! É a segunda, o Tanto não tem muito o que fazer! O time da Kabu vai vencer o jogo, o Matsukazi vai vencer o jogo! Matsukazi indo pra cima desse Nexus, o Nexus ainda não está exposto! Um contra um, o Nexus sendo focado, o Matsukazi agora, coloca Kabu nas mãos! Analisando bem, podemos ver, que o Matsukazi caetou tanto, que ficou até sem mão pra cumprimentar o time! Que partida emocionante! Essa segunda da série entre Kabu e Cage, e no final... Esse foi mais um CBLOL da zoeira, falou bronzettes, até semana que vem, com mais CBLOL, e menos pontos pra tem! É nóis!